Bota o hino do esporte, ó gente. Bota o hino do leão. O time que terminou a Série A, fiel aos seus princípios, perdendo. O 2x0 para o Atlético Paranaense não só tirou a viagem que estava se tendo da Sul-Americana, mas também uma posição do campeonato que resultou em 6 bilhões a menos no gol. Bota aí. O esporte teve a primeira chance de gol, mas Patrick bateu sem ângulo, sem levar perigo. Agora olha o vacilo. O Atlético roda a bola na intermediária ofensiva e acha espaço. Nas costas de Thierry. Bola de Renato Kaiser para Nicão empurrar para dentro. 1x0. Estava fácil chegar. O Jadson chuta para a defesa de Luan Poli no meio do gol. E essa oportunidade. Dalberto recebe ótimo lançamento. E na hora de passar do goleiro, falta qualidade. Carlos Eduardo faz fila pelo meio. Quase amplia o marcador. O esporte também perde uma oportunidade boa com Everton. Já no segundo tempo, Dalberto chuta. Santos dá rebote e Thiago Neves completa para as redes. Gol do Leão. Só que não. Na revisão do lance, o VAR marca impedimento do meio do esporte. O Atlético tinha espaço para jogar. Luan impede o segundo gol cara a cara com o atacante. O Leão também tenta pelo alto. Patrick cabeceia, mas sem pontaria. O lateral do esporte puxa bom contra-ataque em velocidade. E acha Thiago Neves. A bronca é que o chute sai essa cafofa aí. Mas a derrota se confirma mesmo pelo alto. Patrick fica perdido na marcação. E Renato Kaiser cabeceia para o gol. 2x0. Fim de jogo na Arena da Baixada. Fim do sonho do esporte de ir para a Sul-Americana. Você tem que ter personalidade em falar que um time jogou bem quando perde, né? Mas por isso que nós somos treinadores de futebol. Nós fizemos uma boa partida. Demos um vacilo ali no primeiro gol. Acabamos parando. Mas criamos chances. Tivemos um gol que foi anulado. Tivemos uma chance clara com o Patrick. Mas a gente não consegue o resultado. Então a gente fica triste porque tiraram a cereja do bolo que seria a Sul-Americana, mas não o nosso feito. O esporte está na Série A. Eu não sei você, Fábio. Jair Ventura fala como se fosse um grande injustiçado. Como se ele fosse um grande treinador de um grande time que jogou muito bem e que foi um grande injustiçado porque tiraram dele a Sul-Americana. Porque tiraram a cereja do bolo de bacia do esporte. Rapaz, me perdoe, bicho. Isso pra mim é esquizofrenia, velho. O esporte jogou bem. Desculpe, se é jogado bem, tem que ganhar o jogo. Não é assim. Professor do Roblo Negro, eu pego muito no pé. Pra que você acorde e não vá nessa onda, não. Jair Ventura fala como se o esporte fosse o melhor time do mundo. Como se ele fosse o melhor treinador do mundo. Como se a temporada do esporte fosse magnífica. Não foi. Foi horrível. O esporte não caiu porque Vasco e Botafogo fizeram de tudo pra ser pior do que o esporte. Só por isso o esporte fez 42 pontos no campeonato, velho. Quando a média histórica pra não cair é 45, 44. Não se pode confundir as coisas. Que bom que o esporte ficou. Que bom. Massa. Porque tem o dinheiro que vai ajudar tal. Dizer que por que ficou. Ontem eu escutei a palavra exaltar, Fabio Mendes. É pra exaltar o campeonato do esporte. Pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Eduardo, vamos analisar, como diria Jack, por partes. Por partes. O jogo de ontem. O esporte não jogou bem, não. Essa história de que jogou bem. E outra coisa. Não é porque perdeu que jogou mal. Jogou mal porque jogou mal. Podia até ter perdido jogando bem. Acontece. Sim. Não foi o caso. A gente vê o espaço que o Atlético teve pra tabelar a bola no meio do esporte. Os erros individuais. Mas muitos no primeiro gol do Thierry, no segundo gol do Patrick e do Luan Poli, né? Não foi uma boa partida. Porque o esporte teve chances, foi lá, teve essa jogada aí do gol anulado. Não quer dizer que o time foi bem. O time vai bem quando erra pouco. E o esporte errou muito. Esse é um ponto. Sobre a campanha. Essa história de cereja do bolo. Se classificar pra sul-americana, seria... Era algo que acabou sendo possível, mas era inimaginável pra o esporte no cenário que a gente viu o elenco do esporte. Um time que foi por quadrangulado rebaixamento do estadual. E aí, a campanha do esporte foi boa ou foi ruim? Eu acho o seguinte. A gente dizer que uma campanha de 15º lugar foi boa, você tem que contextualizar isso. Foi boa dentro das possibilidades desse elenco muito abaixo do nível de Série A que o esporte tinha. O esporte montou um elenco muito abaixo do nível de Série A. E com um elenco desse, fazer o que Jair fez, acaba sendo ok. Você acha que Jair fez isso? Ou o acaso fez isso? Sim, não. Não é o acaso. Porque antes de Jair chegar, o time estava na zona de rebaixamento. Ele chegou e tirou. Acabou. Mas ele tirou fazendo que mudança? Fez um bocado de mudança. Primeiro que o esporte era um time que, quando jogava com times melhores que ele, se arvorava a tentar atacar. E perdia. Certo. Ele pegou e fez um time para jogar em contra-ataques, para ser um time de reação. E em muitos jogos isso deu certo. Em outros não. Mas o saldo acabou sendo interessante. Tanto é que o esporte tinha, para mim, em qualidade, o 20º elenco e terminou em 15º. Eu vou dizendo... Bota até a classificação, Fabio. Bora adiantar a classificação. Eu acho o seguinte, tem que separar as coisas. Se ficar com essa história, se o torcedor cair nessa história de entrar na conversa de Jair Ventura, de que é tudo ótimo e fomos injustiçados... Aí não. Vai para o Pernambucano de novo para o quadrangular do rebaixamento. Olha o que eu estou avisando. Porque eu acho que é muito pouco para o esporte essa campanha que foi feita no ano 2020. Agora a gente tem um ano que o esporte não antecipou receitas de televisionamento, vai ter um orçamento melhor e não vai ter essa muleta do desequilíbrio financeiro. Então, esse ano 2021 já dá para talvez cobrar algo melhor desse tipo de esporte aí. Contratações melhores, inclusive. Mas vamos ver. O esporte acabou em 15º, um pontinho na frente do Fortaleza e do Vasco, que caíram, né? E o Bahia, 44, passou o esporte, fisgou a vaga na Sul-Americana, mesmo perdendo duas vezes para o esporte. Eu quero lembrar uma coisa, torcedor. Entenda, torcedor. Vamos reentender. Se você se contenta com isso, beleza. Eu acho complexo de vira-lata. O esporte teve um ponto a mais do que Fortaleza e Vasco, Vasco que foi rebaixado. É essa a campanha que você elogia? Eu não. Agora, dizer que o resultado final foi ruim, não. Foi bom. O esporte ficou, vai ter a conta da Série A. Beleza. É para comemorar ficar por isso? Beleza. Agora, exaltar uma campanha dessa, eu não. Para mim, o esporte tem que figurar na primeira página. O esporte é grande para estar aqui. O esporte não é pequeno para estar aqui, não. Agora, se você concorda com o Jair Ventura, massa. Eu não concordo. Eu acho o esporte muito maior do que isso, na minha opinião. Tem um torcedor aqui que está dizendo assim, vou até ler, viu? Escuta o meu áudio aí, babaca. Aí eu não vou escutar, né, meu irmão? Aí eu pergunto, né? Eu não sou babaca. Aí eu pergunto, quem é o babaca, né? Aí o cara aqui manda eu escutar um áudio, me chamando de babaca ou eu que vou escutar, né? Eu não vou, né? Olha, pode conectar agora com a educação, viu, galera? Isso que você disse agora me lembrou um antigo radialista que, num pós-jogo, estava fazendo a resenha, me chamando um dirigente de idiota e não sei o que. Só que depois o dirigente estava escutando e ligou para reclamar. Aí ele disse, calma, eu falei idiota no bom sentido. Não, aí tem aqui, ó. Eu vou ler as cores letárias depois dos elogios. Aí tem outro aqui, ó. Como é? Cadê? Vai estudar de novo. Tá certo. Aí vem os elogios. Cadê? É que o cara dizendo assim, ó. Esse apresentador é meio doido mesmo. Ele fala a verdade, mas o pior é que tá certo. Eu sou meio doido, Fábio. Eu sou. Sabe o que é, gente? Enquanto a gente não for mais exigente com o nosso futebol, nós vamos continuar colhendo migalhas no futebol nacional. Essa é a história.